Fala galera, você está no AJO Gameplay, é o André que está falando Eu vou mostrar para vocês agora o Pinball, o Pinball FX do Dexbox Live Arcade Vamos lá para o jogo Aqui, Pinball FX Xbox Live Arcade Esse jogo é interessante, tem várias mesas para você jogar e se divertir, tem bastante opção É muito legal Tem várias mesas aqui, tudo aberto Xtreme, tem de futebol Vamos ver esse Speed Machine aqui Está lendo Olha a perfeição nessa mesa Muito louco esse jogo Isso aqui foi bem produzido, bem criado, muito interessante esse jogo Vai, 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 vai Nossa, quebrou eu Opa, consegui aí, vamos fazer uma conquista Nossa, esqueci uma bolinha Ei, ficou olhando para outra Vamos ver outra mesa aí galera Visit Gaming Vamos ver uma mesa de futebol aqui Futebol do Milan Olha o que é incrível esse esquema, que os caras feis do quino Opa É isso aí galera Se vocês gostaram do vídeo aí, vocês favoritem o vídeo E não deixem de esquecer de inscrever no meu canal aí E dê o seu joinha e deixe o seu comentário Beleza? É isso aí então, valeu